E aí galera, voltou a câmera Consegui corrigir essa falha Agora eu dei uma perdida aqui, cara Acho que é aqui Então vamos lá Ah lá, já achei Uma insígnia Falta duas Faltam duas Uma gasolina É bom pra esse caso vir um grupo grande de inimigo E você acende e tá Ah lá, vai ter E aí, mais alguém? Talvez você? É legal as frases que ele fala quando sobra só ele Quando eu tava jogando no PC Que a legenda era em português Ele falava Não precisa matar o... Como que é que era o... Ele era conhecido? O berrador, né? O berrador de guerra Ou você não tá precisando de um berrador Ah lá, sobrou só o Caba Se não precisar usar isso daqui Ah, já era Você vai morrer assim mesmo, cara E aí Vai falar alguma coisa? Warcrier Warcrier Mais sucatas Faltam mais quatro Pra cá Ah, já achei outra insígnia ali Insígnia falta só um Aí como eu peguei sucata Então falta mais três Hum, reparei direito Só dois Quatro Falta mais dois Nossa, olha o tanto, cara Da hora essa... Essa jogada do Gilly Uia, mano Violenta, hein? Quem fazia essa catada aí Era o Gilly, né? Quem é esse cara? Quem fazia essa catada aí? A água tá cheio Vou esperar diminuir o sangue E aí eu bebo E aí eu bebo e volto pra encheado Agora eu vou precisar do galão Oh, relíquia Opa, já achou aqui Já completa as insígnias E aí eu bebo 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 Vamos ver se eu consigo fazer um efeito dominó Ah, já só dá quatro Vamos ver Certinho, cara Não deu cem por cento, né? Faltou uma sucata, se não me engano É, faltou um Justo onde vai estar, hein? Aqui Não, aqui Daqui eu vim, né? Eu vim daqui Aqui é a água É, faltou um Tem que estar por aqui, eu devo ter deixado o passado despercebido. Ué, e aquela... Aquele monte ali, hein, cara? Vamos ver se eu consigo tacar daqui. Ixi, não dá. Aqui, né, tem a escada. Olha lá. Caiu lá. Aqui eu peguei aquela hora, né? Ahhhh, daí vem pra cá. Não dá aqui nada. É, realmente não tem pra onde ir. Aqui eu também peguei. Será que por aqui eu esqueci? Ah, essa casinha aqui no meio, eu acho que eu não entrei, né? Esse aqui é... Não é o mesmo bebê do... Ali, ó. Já achei, já. Pronto. Problema resolvido. 100%. Bonecrack. Eu vim aqui... Eu vim aqui... Esse aqui deu 100%, e por que que eu não fui naquele lugar lá? Ou eu fui e não tô lembrando. Ai, ai... Partiu pro próximo. Vamos ver... Vamos ver o que que... Ah, mas eu ia levar aquele carro ali, ó. É tipo... Ela está jogando na minha alma. Sendo... Você vai... Que daí vai colecionando os carros que a gente vai levando. O que que dá pra... O que que dá pra... Fazer de upgrade? Motor... Ah, mas eu já tô com o motor forte, cara. Foi aqui. Dá pra colocar isso aqui? Trezentão. Escape. Escape já tá. Roda. Suspensão. Tem o Turbo 2? Ah, abriu esse aqui. Ah, eu vou usar esse aqui que eu peguei. Olha que massa. Ah, esse é o corpo, né? Tem mais três... É, esse daqui, ó. Cadê o que eu peguei? Aqui. Ou eu mexo no... No Sniper. Ou nessa proteção aqui. O que que o Sniper faz? O que que o Sniper faz? Não, 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 não. Sai desse carro. Eu vou levar aquele carro pra lá e você traz o nosso carro aí. Nosso DeLorean. Agora, eu vou... Agora, eu vou ver o mapa. O que o Sniper vai ficar? Né? Né? Não é rápido esse carro Eu estou indo certo cara Tem uns espantalhos ali Eu estou indo para o que eu estou indo Tá chegando... Calma... Veículo adicionado à coleção... Será que... Projeto de... Tem algum projeto já pronto? Falta dois... Conseguimos! Conseguimos! E esse é o quê? De água! Alguns desses grandes gums dizem que há um grande dinheiro para um preço em Gaston! Eu nem tenho tanto... Tanto dinheiro assim, né? Não tem nada, na verdade! Não tem nem tanto, não tem nada! O cachorro eu busquei, né? O cachorro tá aqui! Eu vi que pra lá... Por onde que eu entrei agora? Eu acho que os profane cabos dos Scrotas hordes devem ser destruídos! Oh, cruz! Vou pegar ele a parte de baixo! Certo! Certo! Tem um balão ali, os rancos ali Esse balão? Tem um balão ali, um balão ali A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Come on, finish him! He can't do the scat! O que é que está acontecendo? Eu morro a vitória do mal hoje! 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 E já sumiu! Eu morro a vitória do mal hoje! 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 Munição importante! Eu morro! Eu morro a vitória do mal hoje! 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 O que você quer! Ataque Fúria Se eu soubesse que tinha galão aqui, eu tinha pegado Objetivos, né? Ah, já tem dois aqui Menos mal Apertei sem querer Mas sem querer também conta Olha lá Um símbolo ali, ó Eu pensei que ele tava mirando com a arma, mano Eu acho que ele vai ficar lá Ah, eu vou me dar um novo Eu acho que ele vai ficar lá Mas eu acho que ele vai me dar um novo Eu acho que ele vai ficar lá Eu acho que ele vai ficar lá Já encontrei outra insígnia ali, que negócio está vermelho estranho Essa comida de cachorro que eu achei ali, deixa aí, vai ter alguma batalha, se perder sangue volta aqui e come Projeto de medo Não tem como salvar o cara Objetivos, falta dois Faltam dois Nossa, não vai cair daí Ué, e agora? Não dá para libertar esse cara? Não, daqui eu vim, cara Não dá para libertar esse cara Voltou para cá de novo, cara Voltou para cá de novo, cara Eu acho que eu vim daqui, né? Então eu pego e subo a escada Opa Opa Cara, o cara me deu uma bem no rim Oh cara, não engancha na parede não, mano Tô tentando achar alguma coisa, mano Tô tentando achar alguma coisa, mano Tô tentando achar alguma coisa, mano Caraca velho O cara tá em fúria Faltam metade, cinco Opa, aqui em cima tem um galão para explodir Já foi oito Aqui ó, ai caramba, eu caí de muito alto Falta mais um Opa, aqui em cima Insignia Falta só mais um Falta só mais um Achei, não falta mais E o que está faltando agora é Explodir o reservatório de óleo E agora? Só me resta descer Ai, chega no mesmo lugar Será que tenho que pegar o galão lá em cima? Ah... Ué, não tinha Ali, ó Ah não, aqui, ó Passou despercebido Aqui, cara Ué, se eu vim aqui Só pode estar aqui, cara 100% Não, aqui, ó Não, aqui, ó Não, aqui, ó Não, aqui, ó Vamos lá. Vamos lá.